A morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil. E aí, Josias? O que ele quer dizer com isso? É meio conselheiro Acácio, né? Só a morte coloca um fim em nossas vidas. Parece que é óbvio isso, né? Enquanto não morrer, estamos vivendo, né? Agora, no caso do Bolsonaro, que se apresenta como alternativa, ele hoje, Fabíola, sem dúvida nenhuma, há um pedaço do eleitorado que ainda presta atenção no Bolsonaro e o considera uma alternativa. Agora, mesmo o pedaço conservador da sociedade brasileira, quando observa o Bolsonaro e os conservadores, que ainda têm dois neurônios, eles verificam que é preciso buscar uma alternativa ao Bolsonaro. É bom que haja esquerda, direita, na sociedade brasileira. É bom que esse pedaço conservador, que se escondia atrás da social-democracia do PSDB, tenha saído do armário e que se mantenha na vida pública. Agora, mesmo os conservadores, eles precisam encontrar alternativas que dignifiquem essa expressão. Conservador era Margaret Thatcher, era Ronald Reagan, para usar dois exemplos. O Bolsonaro é arcaico, ele não tem nada de conservador, ele é o atraso, é a personificação do atraso. Então, ele hoje é uma alternativa, Fabíola, para que o país demonstre que as leis ainda valem para alguma coisa. E se essa afirmativa for real, que a lei no Brasil vale para alguma coisa, o Bolsonaro é uma alternativa para a comprovação de que o Código Penal está em vigor. Ele infringiu o Código Penal em vários artigos, infringiu também a legislação eleitoral. Então, ele, se é alternativa para alguma coisa, é para demonstrar que a justiça eleitoral ainda vale, e ele precisa ser declarado inelegível, e que o Código Penal também tem alguma serventia. Nessa hipótese, ele tem que ser responsabilizado criminalmente pelos delitos que praticou durante o seu governo. Então, não vejo o Bolsonaro, Fabíola, como alternativa política. O próprio Partido Liberal, do Valdemar Costa Neto, hoje enxerga o Bolsonaro mais como cabo eleitoral do que como alternativa presidencial. Do ponto de vista mais imediato, é possível que, como o derretimento do Bolsonaro se dá aos poucos, é possível que ele tenha realmente essa serventia, como cabo eleitoral, para a eleição municipal do ano que vem. É nisso que aposta o PL. Do ponto de vista de mais longo prazo, para a eleição presidencial, não sei se ele conservará esse mesmo potencial, como um difusor de votos, como transferência de votos. Não sei se ele conseguirá transferir. Acho que, mesmo nesse universo mais conservador da política, as pessoas já se deram conta de que precisam construir alternativas, já se discute aí. Tarcísio de Freitas é o número um, é o primeiro da fila, que é o governador de São Paulo. E acho que, mesmo na política, o Bolsonaro já não é enxergado, Fabíola, como a alternativa que ele imagina ser.